Música Superior Tribunal de Justiça decide que criança que foi mandada para abrigo por suspeita de ilegalidade no registro de nascimento deve ficar com o pai registral até a decisão final sobre a legalidade do documento. A justiça havia determinado a busca e apreensão e o acolhimento institucional de uma criança de 11 meses de idade que estava sob o cuidado do pai registral e da companheira. Isso porque, de acordo com o processo, há dúvidas sobre a paternidade da criança. A ação foi proposta pelo Ministério Público para a destituição do poder familiar, investigação da paternidade e anulação do registro civil. Com a suspeita de ter havido uma adoção irregular mediante fraude no registro, a Justiça Estadual determinou que a criança deveria permanecer em uma instituição de acolhimento até que as investigações sobre a paternidade fossem finalizadas. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ao determinar que o bebê deve ficar com o pai registral até o final do processo, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige a demonstração de evidências de ameaça, mostrando que a criança está em perigo físico ou psíquico. Para o ministro, devem ser afastadas medidas que, embora pareçam atender ao caráter protetivo da lei, em certos casos criam um formalismo excessivo que prejudica o melhor interesse da criança. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou também que transferir a guarda da criança primeiro para um abrigo e depois para outro casal cadastrado na lista de adoção poderia causar danos irreparáveis à formação da personalidade na fase mais vulnerável do ser humano. Essa advogada explica que, em casos como esse, deve haver uma avaliação da prevalência entre as diferentes leis. Nesse caso específico do registro, eu tenho de um lado uma legislação federal, que é a lei de registro público, e do outro o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala do princípio do melhor interesse da criança e do que é melhor para o seu desenvolvimento. Só que acima está a Constituição Federal, que também vai falar que tem que ter preferência no cuidado com a criança. Então, nesse caso, você vai dosar, você vai minimizar os efeitos da lei de registro público, vendo se, no caso concreto, efetivamente é preferível a criança ficar com aquela família. Valdemar Martins é presidente de uma instituição de acolhimento e conta que a determinação criteriosa de mudança de lar é importante para gerar o menor impacto possível no desenvolvimento das crianças. É o rompimento de uma relação. E nem sempre esse rompimento não deixa de ser traumático. A justiça já tem cuidado, mas ela precisa de redobrar. E a criança é a parte frágil na relação. Então, todo cuidado é pouco.